Olá pessoal, estou jogando mais um jogo de Minecraft E ainda não te mostrei, esse é o primeiro episódio da série de Minecraft De Survival Eu minerei muito essas madeiras Minerei muito cavalo Aí por isso que eu tenho isso tudo Agora eu vou fazer uma casinha De madeira Para você fazer um portal do neve, você precisa fazer Três Três ou quatro quadradinhos Para fazer um portal do neve Do neve Essa casa que eu vou fazer aqui é comercial, pode ignorar Essa casa que eu vou fazer vai ser uma casa que eu vou ter que fazer simples Então eu vou ter que ir caçar E como vou ir caçar, eu vou ter que ter uma casa pronta Porque se não Aí os zumbis entram Oh oh, caiu Pessoal Pessoal, vocês vão gostar desse vídeo porque eu mesmo consegui Eu vou fazer esse vídeo ser um dos mais legais que eu consegui Eu vou tentar me forçar bastante Se vocês quiserem ver outros vídeos Pessoal E dar mensagem pelo youtube que eu vejo Os comentários E que o Se você quiser de free-fi Essas coisas Eu gosto Porque eu já joguei free-fi Eu já joguei Se você quiser um vídeo desse É só pedir que eu gravo Eu já fiz uma casinha Vou ter que pegar ainda um pouco mais de madeira Branca Porque não ficaria uma casa bonita com madeira preta, né? Se já começou com madeira branca Tem que ser com madeira branca Ai 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 Acho que essa coisa de madeira branca é só um pouquinho Pelo menos pode fazer uma casting table Fiz um machando para pegar mais madeira mais rápido Porque esse vídeo não pode ficar tão longo assim Se ficar tão longo vai ser ruim Porque até agora é vídeo, ainda não é live Pra ter tão longo Meu Deus Comercial de novo Pode ignorar qualquer coisa que me conhece Esse jogo ignora os comerciais Nem eu gosto de comerciais Oh oh Teve barulho de zumbi Hum Eu já fui melhorar Tá ali, tá ali Pronto Fiz uma porta bonita de madeira Pronto Pronto Porta dupla Tchum Agora vamos escrever Vou fazer um espalho para a gente caçar Uma plaquinha para dizer que a casa é minha, claro Todo mundo conhece a lei da plaquinha Que Pessoal Tá pessoal Era para ter vivido isso Do início do vídeo Deixe like Inscreva-se no canal E compartilhe Eu coloquei o nome Agora Só vou tentar achar uma vaquinha Uma galinha para matar Para pegar carne Uma ovelhinha Pronto Não posso ir tão longe Porque minha casa não é meu Para cá Mas eu costuro ir para lá Ovelhinhos Cadê vocês, ovelhinhas? O que eu vou fazer aqui? Uma coisa para como vir para cá Não tem que atravessar água Porque atravessar água é muito chato Comercial de novo E depois ignorar Ignora, por favor Ignora Pessoal, o vídeo já está ficando muito longo Então eu só vou terminar de fazer essa ponte E eu vou ir postar o vídeo Porque o vídeo já ficou muito longo Eu só vou terminar essa ponte para Não dar o vídeo Porque Esse vídeo demorou De acabar Me deixe no comentário Deixe no comentário Que eu faço os vídeos Qual o vídeo que você quiser Deixar no comentário Pronto Quasei a ponte terminada Um pouco mais de madeira Eu termino a ponte Eu acho que eu estou ouvindo barulho de zumbi Fácil Esse vídeo já vou Quase acabar Porque eu estou demorando muito Agora eu achei a madeira que eu estava procurando Vou ter que limpar com essa madeira Não vai ficar tão bonito Mas é que ele está Não vai ficar bonito Vai ficar funcional Se funcionar Não vai ficar bonito É só funcionar Pronto Pessoal Ponte feita Agora tchau Bom dia e tchau